E aí invejoso, copiou? Esse é o DJ Tassiano Remix Oficial Só pa te mostrar que o tubarão é um vodka Só pa te mostrar que o tubarão é um vodka Acesse no Youtube, DJ Tassiano Remix Oficial O Rei das Produções Um Pouco do Badeste O Canal dos Paredores Vai pegar uma, duas vezes E a novinha já gama Pega uma, duas vezes E a novinha já gama Fala que tá apaixonada Já tá dizendo que ama Só pra te mostrar que o tubar não é pode Vai pegar uma, duas vezes E a novinha já gama Pega uma, duas vezes E a novinha já gama Fala que tá apaixonada Já tá dizendo que ama Só pra te mostrar que o tubar não é pode Só pra te mostrar que o tubar não é pode Só pra te mostrar que o tubar não é pode Só pra te mostrar que o tubar não é pode Pode mostrar que o tubar não é pode E aí invejoso, copiou? Esse é o DJ Tassiano Remix E aí remix Ela espera o ano inteiro pra chegar o saldo Quando chega o mês de junho acende logo o fogueral É o porra com o pagode E aí Bota pra descer E aí invejoso, copiou? Esse é o DJ Tassiano Remix Oficial Ou incomparável Tá com fogo no pepecão Um pouco do pepecão Um pouco do nordeste O canal dos paredões DJ Tassiano Remix do Maranhão para todo o Brasil Ela espera o ano inteiro pra chegar o saldo Quando chega o mês de junho acende logo o fogueral É o porra com o pagode Uma cruizadora Dormitada o paredão Quando o o com preço subiu Carolina vai do chão Carolina, vai no chão Carolina, a, 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 a Carolina vai no chão Carolina, a characters comAmerican Know, Carolina vai no chão Carolina, oh, a, a actually com thereby Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina, vai no chão Ela tá com fogo no pepecão, não tem fogo na madeira Ela tá com fogo no pepecão, não tem fogo na madeira Ela tá com fogo no pepecão, não tem fogo E passam eu vou, vou lá no pepecão, no pepecão E aí, invejoso, copiou? Esse é o DJ Tassiano Remix Oficial. 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 E aí, invejoso, copiou? Esse é o DJ Tassiano Remix Oficial.